Um reencontro muito esperado, os trapalhões Didi e Dedé juntos novamente na televisão. Renato Aragão recebe Dedé Santana e a nossa equipe na casa dele. Os dois revelam segredos e bastidores da relação de irmãos do humor e relembram o início da carreira brilhante aqui na Record TV. Dê um cruzeiro a cada um, quem quiser vai comer fora. Gênio do humor. Assim fica um pouco mais fácil de traduzir Renato Aragão, o Eterno de Dimocó. Isso é muito bom, isso é bom demais. O cearense de Sobral, que foi militar e se formou em direito, gostava mesmo é de fazer todo mundo rir. Domingo Espetacular veio ao Rio de Janeiro para uma entrevista para lá de especial com um dos maiores humoristas da história da televisão brasileira. Hoje ele vai falar com a gente aqui na mansão dele. Daqui a pouco você acompanha o encontro cheio de revelações dessa dupla de gigantes que fez história na televisão brasileira. Mandou chamar a gente lá na diretoria, lembra? Nós fomos com medo para lá, vamos mandar a gente embora. É verdade, Didi? Você gosta de estar junto com ele? É. Vamos falar com o dono da casa. O espaço reservado para o nosso bate-papo foi o cantinho predileto do Didi, a sala de TV. Era difícil não se divertir com as caras e bocas do Didi. Sem falar os mordões, né? Você se lembra? O Piscite, o da Potrona e tantos outros. Café faz mal para a vista. No dia eu fui tomar café, não tirei a colherinha, era e tu enfiou no meu oi aqui. Eu não inventava nada. Aquelas coisas que vinham de mim para falar para as pessoas que gostavam de mim, eu sempre inventava alguma coisa. Até, às vezes, eram as pessoas que passavam para mim e eu devolvia para o público todo aqui. Renato Aragão chegou a Record no final da década de 60, com a ajuda de um grande amigo de décadas, Carlos Alberto de Nóberga. Uma vez nós nos conhecíamos lá no aeroporto de São Paulo, Congonha, e foi aquela troca de abraço, de elogios, sou teu fã, não sei o que o programa é teu. E você me disse que estava sem trabalhar, que ia ser da excelência. E meu pai fazia a Praça da Alegria. E eu pedi que meu pai te convidasse para você participar da praça. Mas acontece cada uma nessa praça, meu tipo de praça. O Brasil me ajudou muito, ajudou muito, eu vou dizer assim. Na época eu estava mais precisando de trabalhar. Olha, até hoje eu devo muito a ele. Aquele velho também era muito bom. O pai dele, sabia tudo. Sabia como perguntar, como conduzir as pessoas que ele perguntava. E eu ficava dentro. Ele melhor, falava mais para mim do que eu falava para ele, sabe? Naqueles momentos eram maravilhosos. Não lembro dessas coisas que até emocionam a gente. Além da Praça da Alegria, Renato Aragão foi presença marcante em outros programas de humor da Record, como a família Trapo. Golias, Golias é muito amigo meu, é um cara bom. Mas ele fazia humor só com a cara. A cara dele fazia muito. Ninguém segurava ele. Confio ainda no meu chute de peito de velho. E ninguém segurava você também, viu, Didi? Foi em 1971 que Didi, Dedé e Mussum ganharam um programa só deles na Record. Os Insociáveis. Rapaz, eu não me esqueci de ver isso aí. Que alegria. Como é que fazia humor desse jeito, pulando, saltando, e o outro pegava a deixa dele. Quantos anos tem isso aí? 50. Eu era nascido já? Era claro que o improviso rolava solto no programa. Foram três anos de muita diversão. Nada tinha muito script, não. Era mais na conversa que a gente fazia. Era só graça, queda, tombo, aquela coisa aqui. Era difícil fazer. Me deu essa vontade de fazer de novo. Sabe, vontade de fazer isso. Didi se emociona com tantas lembranças. Olha esse senão. Então vamos rir um pouco, vai. Porque quando Didi e Dedé se encontram, sobram alegrias e piadas. Tá bom assim, diretor. Tá uma elegância pura. Tá uma elegância. Escondei a barriga um pouquinho aqui. Olha, fica mexendo com o cara. O cara tá quieto. Você que tá mexendo com ele. Esses dois não sossegam. Verdade, Didi? É mais ou menos. Você gosta de estar junto com ele? É. Meu Deus. Peraí, rapaz. Eu tô falando de saudade. É verdade. É verdade. Eu falei com ele, pena que eu não tô no Rio, que eu vinha na tua casa toda semana. Ele falou, graças a Deus, que eu não tava no Rio. Agora é hora de falar sério. Quando a gente fala da história da Record e da história da televisão brasileira, não tem como a gente falar disso sem falar de Didi e Dedé. Rapaz, é uma história muito legal, né? Ele tava na praça. Um dia eu fui visitar ele e o Carlos Alberto falou assim, cara, a gente não pode botar mais ninguém na praça, tá completo. Eu vou falar pro meu pai que eu tenho prova. Prova, tenho prova. E você entra no meu lugar. Ele falou, o Renato vai amar, rapaz, porque o Renato, ele gosta de estar junto com você. Eu falei, vamos, que maravilha isso. Eu te amo. Dedé Santana aproveita pra fazer revelações surpreendentes. Se não fosse o Carlos Alberto de Nóbrega, a dupla, que era uma dupla, Dedé e Didi. Dedé e Didi não existiria, porque ele que me deu a chance de entrar lá na praça, né? E ele se lembra bem do dia em que foram chamados pela direção da Record. Mandou chamar a gente lá na diretoria, lembra? Nós fomos com medo pra lá, vamos mandar a gente embora. Nós tamo fazendo a praça. Você tem alguma coisa pra fazer? O Renato falou, tenho, tenho o programa pronto. Mentira, não tinha nada. Aí o Renato, em um dia, escreveu, fez tudo. Mostrou pra mim, tava muito engraçado. Falei, muito bom. Eram umas comedinhas, hoje chama sitcom, né? Você deu alpisco pro passarinho? Eu não, deu um cruzeiro a cada um. Quem quiser vai comer pó. A química entre Didi e Dedé era imbatível. O violão tá afinado, o dedo é que tá desafinado. O Renato era muito espontâneo, rapaz. Ele falava coisa... Eu fui chamado a atenção várias vezes pelo diretor. Tá rindo em cena, mas não tinha como. Por favor. Os Insociáveis foi sucesso absoluto. Eu me lembro que ele chegava e eu falava assim, Renato, eu não tô podendo andar mais na rua. Porque todo lugar o pessoal vem em cima de mim, que é autógrafo, era autógrafo na época. E ele falava, é rapaz, lá no Rio também tá assim. Aí que a gente sentiu que o programa tava indo. A gente fica muito agradecido com isso tudo, sabe? Porque esse tipo de humor... Espero que continue acontecendo. E nós podemos tá juntas ainda, daqui a pouco, né? Não pode desistir de nada. Vamos continuar. Fazer aquilo que o povo gostou e vai gostar daqui pra frente. Lembranças que agora serão guardadas com muito carinho. É uma fita com os Insociáveis. Uma recolheção pra você guardar. Era assim que era exibido, que era gravado tudo na época. Então, esse é um... Tem os Insociáveis aqui. Tem os Insociáveis aí. Gente, é muita alegria, sabe? Muita alegria hoje. Muito obrigado por assistir isso aqui todo dia. Hora da despedida. E hora também de agradecer a eles, portanto. O que a gente tem que agradecer é o legado, é o que vocês fizeram pra todos nós, pra milhões e milhões de brasileiros. Jamais vai ser esquecido, porque são gerações e gerações que riram muito com vocês e a gente só tem que agradecer. Nós temos que agradecer a você a tudo isso que você trouxe aqui. lembrar daquele tempo saudoso que a gente tem. Mas também vamos continuar, talvez, né? Vamos daqui pra frente tentar fazer tudo de novo. Mas quem sou eu que fazia isso? A importância da recolhe, que nos ajudou muito, ajudou muita gente. E hoje vai ajudar muito mais. Agora nós dois, um grande aplauso, TV Recolhe. E a Record aplaude vocês. Vamos lá para o papo reto. Ô, da poltrona, aponte a câmera do seu celular pro QR Code aqui, ó, na sua tela, pra assistir ao papo reto com o nosso querido Dedé Santana. O que será que o Serginho Malandro tem a ver com a harmonização facial que o Dedé fez, hein? Se preferir, acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular.